E aí rapaziada, tranquilidade. Estamos aqui na porta da Inferno Online, tá ligado? Lãozinho que a gente tá fazendo o bootcamp. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Eu e meu amigo Rúculo. Rúculo! Rúculo! É que na entrada eles tem tipo um... um fake McDonald's. Dá pra eles entenderem isso, então eu não sei por que eu falhei. Mas tipo, eles servem na mesa, os caralho, no computador. É um bagulho louco. Tem a promoçãozinha também, você compra um hambúrguer daquele e você ganha uma hora. Exatamente. Agora não tem mais porra nenhuma aqui. A última vez que eu vim aqui tinha tipo foto dos jogadores que eram patrocinados pela Raze, mas eles trocaram o patrocinador pra Logitech, então tá bem merda. Olha, tem o nosso fish and chips aqui. Olha, tem o fish and chips aqui. Ah, tem um restaurante aqui que a gente come todo dia também. Eu como fish and chips todo dia, eu vou sair daqui igual a orca, mas... Entrando aqui, tem as paradinhas ali, tem uns... não sei se é videogame essa porra. Simulador de corrida. Simulador de corrida. Simulador de corrida. Olha como vai, mostra aí. SWC 2012. Mano, tem um da CPL 2003. Faz um tempo. Eu já jogava CS já, Bader. Mas tranquilo, banheiro aí. A lanchonete aqui fica... é... Mano, olha isso aqui, velho. É pouca gordice. Tem, tipo, Monster pra cara, tem muito sabor de Monster. Tem um misto quente que é absurdo também, que a gente já pediu umas 3, 4 vezes. Tem um mapinha aqui, olha. Mais tranquilo. Calma aí, bugou, bugou. Boqueou tudo. Ontem de noite tinha... 80 PCs livres só. De quantos? De 402. Tranquilo, né? Tranquilo. Só tomam 300 pessoas aqui, tá? Filma aqui também, olha. Tem uns videogamezinhos pra quem quiser vir pra... Falar pra jogar um videogame. É que agora a gente tá filmando é de manhã, por isso tá meio vazio. Sim, é vazio. É um FCão, que é muito bom. Ó, tá bom igual. Tipo, durante o dia não fica muito cheio não, mas... Corujão aqui, o bagulho é louco. Mais um videogame. Vamos pra lá. Vamos pra aquele lado aí. Aqui me falaram que é tipo a área da Blizzard. Mano, não tem muito o que falar, né? PC, PC? Não, é, PC. Ó, o menino aqui joga igual. A baseada joga todo tipo de jogo aqui, mas... Uuuuuh. A maioria que eu vi tava jogando League of Legends. E pubzinho, né? Tão jogando muito pub, CS pra caralho também. Aí não tem saída, aí não tem saída. Pra quê fazer? Ah, aqui é uma salinha ali. Eu já fiz muito camp ali também. Olha o nosso amigo aí, ó. Que que é isso aqui? É nosso amigo. Nosso amigo Ork. Como vai? Napon. Podemos virar um Napon, uma grande bunda. Napon. Bem magra. É a área que a gente tá treinando. Tem a raba aqui que é isso aí, né? É. Tipo, não é uma área... É... Tipo... Eu esperava um pouquinho mais, mas tá bem legal essa área. Eu esperava uma área separada, mas... É que na área separada nem ia caber a gente, né? Sim, nem ia caber, mas então a gente resolveu ficar aqui. Tem os PC pra gente. O espaço tá bom. Às vezes faz bastante calor. Pra quem não tem ar condicionado aqui. E olha, a salinha aí, ó. Mas a gente tem um ventiladorzinho ali em cima da gente, que é nice. A gente ia ficar nessa salinha ali, ó. É. Que é a salinha da gente. A gente não ficou. Quando eu cheguei perto, a gente na porta tá muito quente. A gente ia ficar nessa salinha, mas como a gente é mais cinco jogadores, aí tem um coach também. Exato. Aí ia dar uma embaçada, tá ligado? Mas essa salinha aí seria nice. Pô, ele é basicamente isso. PC pra caralho. PC muito bom. Tem tipo... Parece o Forrest, o maluco lindo. Acho que o monitor tá perto ali. E é isso, mano. Tem muito mistério não. Tem tipo... Todo PC tem umas 500 jogos no PC. O PC deve ser um pouco bom. É. Todos os monitores 144 reais. 144 reais os monitores. É tudo de alta qualidade, mano. Tipo... Internet é tipo... Tem 1 giga de upload aqui. Então... É isso. Espero que tenham gostado do tour aí. Eu já peço. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.